Quem é você pra falar de decepção Me traiu com essa conversa de paixão Já não consigo nem olhar pra você Bateu a raiva e quase amando você Se vai dizer que se arrependeu Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem é você pra falar de decepção Me traiu com essa conversa de paixão Já não consigo nem olhar pra você Bateu a raiva e quase amando você Se vai dizer que se arrependeu Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu cranche demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu crush demais Quem ama não trai, isso não se faz Quem ama respeita seu crush demais Esqueça as coisas Regula seu pare e dá um caminhão e esse chegou, viu? Vai, vai, vai Não posta vídeo na internet, que é pra não esparrar Se tá junto com as amigas, diz que não sabe dançar Te conheço, hein? Tu tá pagando de doida, se tá só belé santinha Quando bebe fica louca, desce o uísque, aê Que ela se descontrola, que ela se descontrola Que ela se descontrola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola Segura a pressa, ué! Não posta vídeo na internet, que é pra não esparrar Se tá junto com as amigas, diz que não sabe dançar Te conheço, hein? Tu tá pagando de doida, se tá só belé santinha Quando bebe fica louca, desce o uísque, aê Que ela se descontrola, que ela se descontrola Que ela se descontrola Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola 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 Vai, vai, vai! Repertório atualizado Vem com o Matheus Salles Vem com o boy Que médio gostoso é esse, véi? Pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer me ama no sigilo Trocando a noite de farra pra dormir com mim Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Vou passar a vida toda com você, neguinho Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Aumente seu paredão agora Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá o possante, meu corpo já tá na mesa Sei do teu talento, eu sei que você tem moral Veio pra favela pra sentar no grau Vem com o MS, eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Sentando, sentando, senta vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarra vai No colinho do pai, sentando, sentando, senta vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarra vai No colinho do pai Como é que não toca no paredão, swing gostoso, dance Vai E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá o moçante e o copo tá na mesa Eu sei do teu talento, eu sei que você tem moral Veio pra favela, tá sentado no grau Vem com eu e essa eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, senta no colo do pai Sentando, sentando, senta vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarra vai No colinho do pai, sentando, sentando, senta vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarra vai No colinho do pai Que sim, que gostoso, rapaz Vem com, boy O boy voltou, baby Pra tocar em todos os paredões, viu? Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no modão Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Bateu saudade, neguinha Mas agora já era Vem com, boy Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no modão Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Repertório atualizado, viu? Na resina sofrência Atualizei, viu? Eu falei que eu voltava Música top! Alô, parceiro Zé Maqueiro Pipoto! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Só me escuta e deixa eu terminar Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Isso aqui no paredão, viu? Causa o estrago Vai E ir E atrapalhar E atrapalhar E atrapalhar E atrapalhar Volta comigo, bebê E atrapalhar E atrapalhar E atrapalhar